Beleza Agora a gente tem que ir atrás do Do Barry Deixa eu ver se tem alguma munição aqui Alguma coisa Deixa eu só ver aqui do lado de fora Não ficou nenhum Nenhum desse aqui pra gente pegar nada não Acho que não Cara ele cansa muito rápido Tipo muito Muito rápido Ele já tá cansado Vou parar ele Tá morrendo Vou parar ele Tô andando normal Não tô correndo Agora eu vou correr Fica olhando Já tá cansado Já tava fazendo barulho de cansa Ele correu uns 10 segundos É a média dele A melhor média dele 10 segundinhos Bastante tempo né Pra fugir de uns gigantes possuídos Será que é aqui mano Chave Creio eu que aquelas luzes Não querem deixar eu Eu passar Vamos embora meu filho Vamos embora logo daqui Negócio foi doido aqui hein Nem te conto Cara o problema é que esses portões Eles não abrem Esse que é o problema E aí como é que a gente faz Dá uma dica aí Barry Faz alguma coisa Olha lá Empurrar Vamos empurrar Ah tá Agora você tem força Pra empurrar isso aí né Na hora que o monstro tava Trissudando a gente E aí meu querido vai Beleza É, tá meio abandonado, né? Manuscrito de Levis Esse cara, ele é impressionante, né? Manuscrito de Levis E nós estamos aqui Lady of the Light? Tem que ser... Olha-her-face, a loucura Lamp-lady da cidade Cíntia Weaver Cíntia Weaver Conserte o tocar disco, é sério? Eu sou obrigada mesmo? ulus AH Cíntia 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 Essa é a hora de ver a série da planilha. Oh, damn it. De novo aqui? Olha, ele tá sonhando, eu acho, então. Descubra o que houve com você. Alice e eu chegaram para Bright Falls, a noite que Alice desapareceu, eu tive a chance de descobrir o que aconteceu. Eu lembro de ser surpreendido para ver a cabina escuro. Alice nunca se tornou a luz. Eu lembro de pensar, eu encontrei uma olhada de sua forma no ar, caindo na escuridão. Descubra o que ela foi a última lembrança que eu tive da noite. Depois disso, a próxima coisa que eu consegui lembrar foi acordar atrás da camada de carro do carro, e encontrei as primeiras páginas do manuscrito. Eu não consegui encontrar ela em toda aquela escuridão. Eu deve ter pensado que ela morreu. Alice! Jagger tinha Alice, e assim ela tinha eu. Alice! Eu tinha sido fácil, Prey. Olha no cabina escuro. Tem alguém na escuridão? Alice? Maybe she changed her after all. Maybe she's inside? Alice! Yes? The dark presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me. Made me her puppet. Alice! Yes, that's where she is. You can apologize. Alice! Você vai rir com a coisa toda e colocá-lo atrás de você. Ela não está aqui. Você foi louca de pensar que isso. Não, ela está morta. Ela morreu. Não, não, não! É a sua culpa sua esposa está morta. Você está culpada. Tudo que ela queria era ajudar você, certo? Você matou ela. Oh, hush, ainda há esperança. Lá Caldron Lake é um lugar especial. Aqui você tem o poder para mudar as coisas. Ela queria você escrever. Eu vou te dizer o que fazer. Você pode escrever ela. Você vai voltar. A história vai virar. E tudo vai ser bem novamente. Ela tinha Alice. E o manuscrito foi o ransom para ela. Eu vou te dar. 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 Eu escrevi por dias. Uma semana. Parece um manuscrito completo de uma novela entitled Departure. Jagger tinha sido meu editor. Ficando no meu ouvido. Ficando que a história se tornou a fazer ela mais e mais poderosa. Eu pensava que eu estava salvando Alice. Até mesmo com a cobweb que ela colocou na minha cabeça, alguma parte de mim tinha sido capaz de escrever meu escape para a história. Para trazer uma luz com a caixa para me solucionar antes de terminar. Para interromper a história de horror antes do final, onde a escuridão consumiu tudo e todo mundo. Zane estava forte e longe. Mas eu tinha escrito ele para a história, e sua luz tinha sido suficiente para me solucionar. Ele não está aqui agora. Eu estou aqui porque foi escrito. Eu trouxe a luz para te liberar. Você deve se acelerar. Você vai saber que eu estou aqui. Ele vai voltar de volta. Ela pegou a pele do meu arco há muito tempo. Ela parece tão antiga. Eu tinha se acordado, confusado e rogues. Minha mente, consumida por escuridão e medo. Tudo que eu consegui fazer era escapar. É. A semana passada pelo cavalo tinha tomado. Eu estava quase consciente, e estou chegando rápido. Tudo bem. Fique. 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 Eu consegui desligar a presença escura Me mantivei segura na noite Vichima 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 Vou pegar o sinalizador aqui. Estou só com os sinalizadores. Estou sem munição. Trancado. É, nossa. Moça, eu preciso de recursos. Você não está entendendo. Obrigado. Ela entrou na sala dela? Aqui estão as suas coisas. Espera, o que eu preciso de saber? O que você precisa de mim? Eles podem ser傷adas na luz. Só na luz. E eu preciso encontrar a Cynthia Weaver. Ela pode me ajudar a parar isso. Deixa eu ver. Espera aí, moça. Espera aí. Está faltando alguma coisa, moça, que vocês não me devolveram. Eu acho que são bombas atordoadoras. Pode me levar lá no arsenal de armas para me pegar umas... Vambora, vambora. Ah lá, eles me devolveram essa lanterninha aqui, ó. Ao invés de me devolver a lanternona que eu peguei que eu estava. Vocês dois podem parar de conversa e vambora. Caramba, mano. Eu acho que tem alguma maneira que eu posso comprar um, Al? Oh, peraí. O que foi que o que foi que a noite foi que a gente se rompeu o controle do portão. Sim, senhor. Você não pode chegar ao controle do portão do portão do portão. Precisamos chegar ao outro lado, sobre o rosto. Eu vou. Eu vou abrir o portão para vocês, uma vez que eu estou acrói. Você se mantém aqui na luz e cobrei-me, sheriff, ok? Deve haver uma maneira de chegar no telhado, não é? Só não sabemos qual. Ali, ó. O que é isso? Vamos, minha querida. Vamos, minha querida. Vamos, minha querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Facilita a minha vida aí, pomba. Tchau, tchau. A mulher não vai junto comigo não, pra rua? Ei, sheriff, seu password, Night Springs? O que é isso? É uma espécie de riqueza que nós temos, que Bright Falls é a inspiração original para o show de televisão. Essa cidade pode ser estranha às vezes. Não é assim estranha, mas... Tchau, tchau. Tchau, tchau.